Olá meus caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou incluí-lo na rubrica Curiosidades Automóveis com o tio Bastos. E deixem-se estar aí sossegadinhos porque vou-vos falar de algumas técnicas de condução que normalmente são associadas a uma condução muito desportiva mas que no dia-a-dia acabam por dar muito jeito e tornar a condução bastante mais suave. Vamos buscar o saquinho das pipocas que isto vai ser longo. A primeira dessas técnicas que eu gostava de abordar com vocês é o ponta-tacão. Também dito em inglês, heel and toe. Também dito em espanhol, ponta-tacón. Em francês, le ponta-tacón. E em japonês, chinchó, oh hiya, ta-hola, coisa. Importantes, ponta-tacón, o que é e para que é que serve? Mas antes de passarmos a esse o que é e para que é que serve temos que recuar ao primórdio dos tempos. Há 4.6 bilhões de anos atrás com o Big Bang. Não, tanto também não. O que é que acontece no motor quando nós reduzimos ou quando nós passamos a caixa? Estamos a falar de carros de caixa manual. Caixa manual. Não estamos a falar de carros automáticos, nem com patilhas no volante. Nos carros de caixa manual, o que é que acontece no motor quando nós reduzimos? Nós levantamos o pé do acelerador, pisamos a embraagem. O pisar da embraagem representa o desligar o motor da caixa de velocidade para não enfaralhar aqueles carretos todos com o motor a rodar. Há um desacupular destes dois órgãos mecânicos através da embraagem. E quando nós reduzimos, o que é que acontece à rotação do motor? Ela sobe. Se nós reduzirmos e soltarmos a embraagem com pouca suavidade, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquela sensação desagradável de... O carro faz assim. Prende, não é? Sentimos a ação do travão motor. E essa força do travão motor ou essa redução pode ser tal forma brusca que pode até chegar a bloquear as rodas do carro. Bloquear porquê? Porque as rodas e a caixa de velocidades e o motor não estão a rodar à mesma velocidade depois de se desligar e pisar a embraagem. O motor está na sua rotação, a caixa de velocidades está a abrandar o seu movimento quando eu desligo a embraagem ou quando eu piso a embraagem e quando eu volto a soltar a embraagem, a caixa de velocidades e o motor encontram-se a velocidades desiguais. E se a velocidade do motor for muito alta e a caixa de velocidades for muito abaixo, o que é que vai acontecer? Temos que fazer ali um pick-up de rotação e que faz de brrrr e pode chegar. Essa desigualdade é de tal forma que pode obrigar as rodas e o motor a bloquear. E o que é uma manobra perigosa e obviamente podemos perder o controle do carro ou o carro ter uma reação adversa em relação àquilo que nós queremos fazer. Portanto, o ponto de tacão em que é que entra aqui em jogo? É a capacidade, obviamente, de nós termos que usar 3 pedais com 2 pés. Mas é uma utilização momentânea e que não é difícil, é uma questão de prática, sobretudo. No momento em que o objetivo do ponto de tacão é, sobretudo, igualar a velocidade do motor ou da caixa de velocidades com a relação que nós vamos introduzir. Eu vou em quarta, o carro vai 4 mil rotações, se eu coloco uma terceira, essa rotação vai subir das 4 mil para as 5 mil quando eu soltar a embraagem. Essa transição e essa subida de rotação no motor tem que ser suave, porque senão vamos ter o tal... E é demasiado brusco. O que é que se faz para igualar a velocidade do motor com a rotação da caixa? Dá-se uma aceleradela pelo meio. E essa aceleradela é apenas um blip, é só um toquezinho discreto no acelerador. Quando nós pisamos, nós levantamos o acelerador, ou estamos a travar, pisamos a embraagem e, no momento imediatamente antes de levantar a embraagem, dá-se um toquezinho de acelerador. O que é que isto faz? Faz aquele som que hoje em dia os carros têm em sistemas automáticos de Rev Match, que é o... Este não é mais do que travão, embraagem e, antes da embraagem ser levantada, dá-se um toque de acelerador, para que o motor suba ligeiramente de rotação e, quando nós levantamos o pé de embraagem, a rotação está no sítio idealmente certo. A utilização do ponto de tacão não é só para condição muito desportiva, também se deve aplicar, em circuito sobretudo, porque estamos a trabalhar sempre com rotações muito elevadas e, portanto, a travagem para as curvas e as reduções devem ser sempre acompanhadas de uma pequena aceleradela pelo meio, para que o motor tenha suavidade a receber a nova velocidade que vai implicar mais rotação, sem bloquear as rodas. E, então, em utilização em pista isso ainda é mais importante. Mas no dia-a-dia não é menos importante, porque permite-nos ter sempre uma condução muito suave e, sobretudo, em pisos escorregadios é extremamente importante. Obviamente que, hoje em dia, todos os carros têm ABS, controle de estabilidade, 30 por uma linha e não sei o quê, não sei o quê. Mas é uma técnica que deve ser experimentada e deve ser utilizada porque torna a condução realmente muito mais suave e não é preciso andar a fazer 4, 5, 6 mil rotações para isso ser aplicável ou para fazer sentido. Até mesmo em rotações mais baixas é possível fazer. Portanto, quando vocês travam e vão pisar a embreagem e vão antes, reduzem, vamos ver o processo de 4ª para 3ª, por exemplo, eu estou a travar, pisei a embreagem, no momento, imediatamente antes de eu começar a subir a embreagem, eu faço, ainda com o pé no travão, dou um ligeiro toque de acelerador com o pé, com a lateral do pé e depois isto, obviamente, vai depender dos carros terem um espaçamento mais ou menos ideal entre o travão e o acelerador. Há carros melhores que outros e esse espaçamento tem que ser feito, é um pequeno encosto só, só para que o motor responda com uma pequena aceleradela no momento antes de eu subir a embreagem. Torna a condução realmente muito mais suave, muito mais previsível e mesmo, seja em condução pacata, seja em condução moderadamente rápida ou em condução muito rápida, a aplicação do ponto atacão é de extrema importância. Obviamente que hoje em dia os carros têm estes sistemas automáticos que fazem isto impecávelmente feito, mas até mesmo não só para as travagens ou para as reduções para uma travagem, até mesmo quando nós nos preparamos para ultrapassar um carro. Já vos aconteceu com certeza a situação de vão atrás de um carro, vão em quarta, abrem pisca, metem uma terceira para sair em força, essa passagem de quarta para terceira para sair em aceleração também deve ser acompanhada de um ponto atacão, neste caso não será um ponto atacão porque vocês não estão a travar, mas essa redução deve ser sempre acompanhada de uma pequena aceleradela, portanto vocês não passem de quarta para terceira de pisar a embreagem, trau a terceira e pum, acelerador em cima. Não, antes de subir a embreagem vocês devem dar uma aceleradela pelo meio para que o motor possa fazer o e a rotação já lá está em cima quando a mudança entra. O carro tem uma resposta muito mais imediata. Isto é particularmente importante, sobretudo se forem carros turbo. Porquê? Porque sempre que aceleramos estamos a fazer com que o motor gere gases de escape, os gases de escape entram no turbo, o turbo ganha pressão e quanto mais pressão o turbo tiver no momento em que se acelera, mais pronta e imediata é esta resposta. Não é menos importante em motores atmosféricos, mas é particularmente importante em motores turbo, o ponto atacão também, a aceleradela pelo meio antes de uma redução que preveja uma aceleração imediata a seguir. Gostaram? Então agora fiquem para mais. Vou-vos explicar porquê é que é importante ou em que situações é que também se deve usar o pé esquerdo para travar. Em carros de caixa manual ou em carros de caixa automática? Comecemos pelos carros de caixa manual. Porquê é que é importante usar o pé esquerdo na travagem? O pé esquerdo na travagem, isto é uma técnica que deve ser experimentada em estrada aberta e sem trânsito, está bem? Porque as primeiras vezes que se encosta o pé esquerdo no travão, por norma damos pesadas gigantes e a malta vai quase sair pelo vidro da frente. Porque o pé esquerdo está habituado a quê? A carregar na embreagem com toda a força e não está habituado a dosear lentamente o pedal do travão e vocês vão perceber que é a primeira vez que travarem com o pé esquerdo que esse dosear tem que ser feito realmente de uma forma muito suave. O pé esquerdo a travar usa-se em várias situações e uma delas serve para manter a estabilidade do carro quando nós queremos apenas corrigir a trajetória vamos com demasiada velocidade mas a transição do acelerador para o travão faz com que o carro faça o quê? Sempre que eu deixo de acelerar o peso passa para a frente. E nós não vamos querer numa curva em que o carro vai em apoio que haja essas transições de movimento e de peso no carro. Portanto, eu vou em curva o carro vai em apoio eu estou em aceleração mas sinto que vou demasiado depressa ou que quero dar apenas uma correção. O ideal não é desacelerar porque podemos provocar realmente passagens e transferências de massa de trás para a frente e o carro pode ter reações mais ou menos simpáticas dependendo do estado dos punhos traseiros um carro que tenha pequenos traseiros carecas mesmo sendo um tração de dianteira apesar disso eu posso levantar o pé demasiado numa curva em que o carro vai em apoio e o carro sai de traseira. Portanto, o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou na curva o carro está em apoio eu mantenho a minha aceleração e discretamente dou um pequeno toque de travão com o pé esquerdo. É quase que um afagar do pedal. O que é que isto vai fazer? Como eu estou a acelerar o carro mantém-se estável e as pequenas travagens o sistema trava as 4 rodas como é óbvio e não temos a focinhar nem levantar da frente e o carro mantém-se muito mais estável por toda a curva. Vocês só para terem uma ideia do nível de importância que este travar com o pé esquerdo possa ter em tempos fez-se uma... Vocês sabem que os carros de corrida têm todos telemetria e outras coisas do género e percebeu-se que certos determinados pilotos de Fórmula 1 em curvas muito largas chegavam a estar com o pé no acelerador e a dar toques de travão ao longo de uma trajetória de pouco mais de 100 metros chegavam a dar mais de 10 toques de travão. Só para vocês perceberem a frequência com que é preciso fazer isto para que o carro se mantenha o mais estável possível. Portanto, este travar com o pé esquerdo é extremamente importante nestas situações em que nós já vamos depressa o carro está em apoio mas eu não quero levantar o pé do acelerador para não obrigar a frente a aliviar demasiado ou a frente a carregar demasiado. E portanto, essa travagem com o pé esquerdo é perfeitamente aplicada nesse sentido. Outro sentido em que esta travagem com o pé esquerdo também surge nos carros com motores turbo antigamente em que os carros demoravam muito tempo a encher o turbo era muito importante estar de pé cravado no acelerador para que o turbo mantivesse a sua pressão enquanto eu travava para a curva. Porquê? Porque assim que eu soltasse o pedal do travão o turbo estava cheio e eu saía disparado da curva. Isto não é menos importante hoje em dia obviamente os turbos têm um lag muito mais pequeno e portanto a resposta é muito mais imediata mas ainda há algum atraso. E portanto se eu entro numa curva larga em que eu estou a inserir o carro em curva e ainda estou a travar e se eu já não vou precisar de reduzir outra vez eu estou com o pé esquerdo no travão a afagar a aproximação à curva mas eu já posso começar a acelerar porque assim que eu estou a acelerar sobretudo num carro turbo eu já estou a ganhar a pressão do turbo e assim que eu soltar o pedal do travão eu tenho muito mais capacidade de saída do carro. O carro que vocês têm com 150 ou com 200 cavalos turbo vai-vos parecer que tem 250 nessa situação porque o aliviar de travão vai corresponder a uma aceleração muito mais rápida porque o turbo está cheio vocês não vão estar a carregar o acelerador já o carregaram da mesma forma que podem fazer este exercício até numa pré-ultrapassagem vocês estão para sair numa ultrapassagem não conseguem já me aconteceu a situação em que eu já ia começar a acelerar mas não pude sair à primeira não deixei de acelerar e encostei só um bocadinho de pé esquerdo no travão para que a pressão do turbo se mantivesse porque assim que eu pudesse sair abria o pisca soltava o pedal do travão e o carro saia muito mais depressa isto obviamente vocês podem dizer é pá isto é uma picoinha e isso é o quê mas são situações que se podem praticar e que no fundo têm a sua utilidade e que uma vez praticadas e dominadas as técnicas vocês vão perceber que há muitas situações em que isto vai dar de imenso jeito e que vocês fazem de uma forma quanto mais praticarem de uma forma completamente natural sem terem que estar a pensar ai agora vou trabalhar agora vou fazer não sei o quê e sai muito mais naturalmente vocês vejam aqueles vídeos que há às vezes no YouTube de contores de rally e outras coisas do género o bailado de pés naqueles pedais é uma coisa inacreditável convido-vos a ver outra manobra que eu gostava de vos explicar e uma técnica muito engraçada que se chama short shift o que é que é o short shift? é no fundo tal como o nome indica é passar de caixa para cima mais cedo do que seria suposto em condição mais desportiva o que é que nós por norma costumamos fazer? passamos de caixa só no limite da rotação mas essa situação às vezes pode incorrer ou pode ser feita numa altura em que não convém destabilizar o carro imaginemos que eu vou vou-vos dar um exemplo a curva um exemplo enfim mais pista a curva parabólica a saída parabólica do estoril antes da reta da meta é uma curva muito larga e nessa curva muito larga eu não posso sair da última direita numa mudança demasiadamente baixa que me faça passar de caixa a meio da parabólica porquê? isto aplica-se numa saída de autostrada numa curva larga de autostrada numa curva larga de montanha o que é que isto vai provocar? que esse short shift me permita que o carro vá desenvolvendo lentamente a rotação de motor em força sem progressão ao longo da curva completamente estável sem ter que haver uma transição de caixa pelo meio porque isso pode destabilizar muito o carro imaginem que numa curva rápida uma direita muito rápida em que eu vou em terceira o carro está quase a acabar a rotação e eu tenho que passar de caixa nesse ponto em que o carro vai completamente em apoio e se pode ditar por completa perda de controle do carro estamos a falar de uma situação de fio da navalha em que não convém realmente destabilizar o carro com uma passagem de caixa pelo meio portanto o que é que eu faço? eu já sei que vou desenvolver aquela curva toda em quarta eu não tenho ainda a terceira a acabar a rotação mas eu antes de entrar para a curva passo para a quarta dou-lhe acelerador e deixo que o carro vá ganhando binário e desenvolvendo ao longo de toda a curva sendo que eu acabo a curva no momento em de passar de quarta para quinta por exemplo isto acontece no circuito do estoril temos esta curva no circuito portimão também antes daquela manhosa que desce e faz assim uma subida à esquerda também é um sítio ideal para praticar esse short shift ou em situações de piso mais escorregadio em que eu vou numa rampa de acesso a uma autostrada em que eu já vou numa mudança com alguma rotação sei que o meu carro tem muita força e se eu quiser entrar bem lançado na autostrada eu não vou esticar uma terceira até ao fim porque lá está num piso escorregadio ou numa situação menos propícia eu posso com a passagem de caixa perturbar o comportamento do carro voltamos ao mesmo eu sei que os carros têm controle de estabilidade e ABS e não sei o quê mas é preferível saber como é que se faz do que confiar na eletrónica para ah eu passo a caixa e não tem problema nenhum isto obviamente é particularmente importante nos carros de caixa manual obviamente hoje em dia as caixas automáticas dupla embreagem fazem passagem de caixa em milissegundos e portanto isso dificilmente perturbará o comportamento do carro até um ponto em que o carro vai realmente no limite vai muito em apoio e uma passagem de caixa dessas é o suficiente para que o carro perca ali um bocadinho de tração ou faça ali uma transferência de massas para frente ou para trás e às vezes é a diferença entre se bater num rail ou passar de um corretor ou entrar numa zona de estrada que está muito suja que normalmente ninguém a pisa com pisos com regadios ou pneus em mau estado ou coisas do género podem-se realmente ter acidentes portanto isto é o short shift passar de caixa antes daquilo que seria suposto para deixar o carro desenvolver em apoio sem ter que trocar de caixa e sem fazer nada que destabilize o comportamento do carro ao longo dessa curva portanto ponta-tacão serve para suavizar a condução nas reduções dando um blip de acelerador na passagem de caixa não vale a pena fazer em passagens para cima que isso é mais para camiões que aqueles gatos isso não faz sentido absolutamente nenhum agora as reduções são particularmente importantes serem acompanhadas de uma pequena aceleradela pelo meio para tornar a entrada da mudança com retação mais alta mais suave temos também a questão da travagem com o pé esquerdo experimentem com segurança em estradas mais abertas em que não venha ninguém atrás de vocês que não se possa assustar porque as primeiras travagens com o pé esquerdo acreditem são muito brutas nós não vamos saber equalizar aquela pressãozinha que estamos habituados e num carro de caixa automática isto também é particularmente importante porque eu não ando com o pé saltado de um pedal para o outro tenho um pé em cada pedal e vou fazendo este jogo e o carro faz muito menos transições de aceleração desaceleração travão portanto os dois pés vão permitir que o carro tenha isto muito mais imediato ou seja eu entro numa curva com o pé esquerdo no travão e vou já dando acariciando o acelerador e quando eu solto o pé do travão eu já estou a acelerar portanto não há transferências de massa desagradáveis o short shift serve justamente para que eu possa desenvolver aquela relação de caixa de uma forma muito mais suave e constante ao longo de uma curva larga que permita também não destabilizar o carro portanto meus caros amigos eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo que sirva de alguma forma para vocês tenham alguma vontade de experimentar estas técnicas que eu considero que são muito importantes para mim foram sempre muito importantes ao longo dos meus anos de condução fui experimentando isto não se domina de um dia para o outro eu também não sou próprio o mestre da condução nem o piloto das corridas mas gosto de testar estas coisas gosto de experimentar e de aplicar no meu dia a dia com a devida ponderação como é óbvio porque tornam-nos realmente mais aptos para certas e terminadas situações e sobretudo transmitem-nos a confiança de que estamos em completo domínio da máquina em situações que às vezes possam parecer um bocadinho mais difíceis até à próxima meus caros e pode ser que um dia deste eu venha aqui explicar porquê que os V8 são assim porquê que os V5 são vocês acham que havia motores V5 vocês também não sabíamos a Volkswagen fez um 2.3 V5 não é uma famela a V5 é um V5 portanto meus caros amigos não se esqueçam subscrever o canal ativar as notificações e deixar-nos os vossos comentários ou sugestões para estes vídeos de curiosidades cultivais curiosidades automóveis cultivais que eu não vou ficar a falar de curiosidades agora porque é que o sódio reage com a água que não sei o quê pronto David podes vir a ligar a câmara portanto hoje no vídeo vamos discursar e falar sobre gases dentro da viatura gases provenientes da zona retal que provocam um incómodo desgraçado em toda a gente que vai dentro do carro e não é bom e portanto as pessoas devem se abster de soltar flatos dentro da viatura porque como eu estava a explicar ao David o flat é uma coisa é ar quente e o ar quente sobe e portanto como sobe a gente acha que aquela bufa que está ali num baio ninguém vai dar por ela mas aquilo sobe e depois então quando o ar condicionado ele enrola e pouco ar conversa porque o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto